Pronto. Calma, tá preso! Não gostei disso. Podemos fazer melhor. Vou pegar o arsenal. E... Tô dentro. Vamos ver o que temos aqui. Há muitas opções. Ou Barbie? Pronta para experimentar? Cici! Olá! Fiz uma reforma em sua Barbie. Não! Barbie... Por quê? Você vai pagar por isso. Tá na minha hora. Desculpe. Vou resolver isso, ok? Coitadinha. Por onde posso começar? Primeiro precisamos de uma boa limpeza. Estou falando de uma limpeza profunda. Tenho certeza que... Nada de conversa. Só limpeza. Veja como a espuma age. A sujeira vai desaparecer rapidinho. Está vendo? Missão cumprida. Mas sua pele... Está um pouco irritada. Esses poros sofreram um verdadeiro golpe. Eca! Aguente firme. Preciso de um milagre. E de um bom e velho produto de limpeza. Acho que este vai dar. Espero que seja o suficiente. Glitter? Check! Eu disse que preciso de um milagre. O que é mais mágico do que isso? Veja só isso. Tão lindo. Está pronto. Prometo que não vai doer nem um pouco. Preparada, Barbie? Vamos limpar esses poros. Você já está com uma aparência melhor. Não abra os olhos, ok? Perfeito. Estou com um bom pressentimento. Agora é só esperar. Aguente firme, garota. Deixe a máscara fazer seu trabalho. Que chato! Deu certo? Oh, sim! Aqui está minha Barbie brilhante. Mas essas roupas... Ou devo dizer trapos... Me ajude! Por favor! Isso está machucando meus olhos. Vamos elevar o nível de fabulosidade. Está preparada? Uau! A mamãe nem vai dar falta das cortinas, né? Não importa. Esse material é perfeito. Mas poderia ser um pouco mais rosado. Afinal de contas, isso é pra Barbie. O tom perfeito de chiclete. Uau! Espere um pouco. A inspiração está chegando com força. Foco! Foco! Estão me divertindo muito! Ah! Assim é melhor. Essa caixa vai te manter segura. Minha verdadeira obra-prima. Quero ver se a Cici consegue pegar. Você está perfeita. Legal! Ei! É meu! Não! Minha! Ei! Oh, não! Minha camisa! Ai! Você perdeu! Foi engraçado! E você? Não! Ei! Onde estou? O que aconteceu? Ui! Aqui tem tanto lixo! Está por toda parte! Literalmente! Que nojo! Oh! Aqui está ela! Oi, querida! Estou bem aqui! Uh! Uh! Isso é tão nojento! Me deixa dar uma olhada! Oh, meu Deus! Meu rosto! Está tão sujo agora! Atchim! Puxa vida! Acho que estou resfriada! Onde está a cesta? Hã? Um lenço? Uau! Obrigada! Mas... O quê? Meu rosto! Onde está meu rosto? Preciso dele! Rápido! Onde está? Mas não há nada aqui! Ah, não! Querida! Veja o que eu tenho pra você! Obrigada, papai! Hum! Que nojo! Acho que não estou com tanta fome assim! Ei! O que é isso? Frutas? Tive uma ideia! Com isso, posso trazer meu rosto de volta! Oh! Funcionou? Ufa! Foi mesmo! Muito bem, Barbie! Hum! Também pode ser um bom batom! Incrível! E o sabor é maravilhoso! E o meu vestido? Hum! Agora está muito sujo! Onde está? Ahá! Meu favorito! Eca! Hã? Uau! Isso mesmo! Esse será o melhor vestido que eu já tive! Só preciso colar tudo, pedaço por pedaço! Não é maravilhoso? Parece incrível! Uau! Ai! Banana estúpida! O que? O que é isso? Oh, meu Deus! Menino bobo! Ai! Cuidado! Uau! Ai! Puxa vida! Já fiquei presa! Ei! Pode ser um bom carro, sim! Hum! Deixe-me pensar! Certo! Primeiro preciso pintá-lo! Exatamente o que eu precisava! Vou apertar bem! Ahá! E agora isso? Não! É melhor eu usar a minha mão! Dessa forma será muito mais divertido! Ufa! Completei a primeira parte! Oh! Isso parece uma roda! Só preciso acrescentar mais um detalhe! Legal! Agora coloco aqui! E aqui! E depois vou espalhando! Legal! Oh! Meu coração! Sim, querido! Você também vai! Eu sempre te ouço, querido! Que lindo! Oh, uau! É incrível! Desculpe, Kent! Ufa! Oh, Barbie! Senti muito a sua falta! Não tão rápido! Primeiro você precisa de um rosto limpo! Hum... Tudo bem! É pra já! Aqui! Escolha um! Uau! O melhor que eu tenho! Parece bom! Vamos experimentar! Hum... Curioso! Mas como estou? Ups! Vamos tentar outro! Aqui está! Este é ainda pior! Talvez este aqui então? Ah! Olá! Quê? Você não é o meu, Kent! Preciso resolver isso rápido! Isso vai ajudar! Hahaha! Peraí! Ufa! Parece estranho, mas... Oh, Barbie! Obrigado! Uau! Hã? Um carro? Ei! Uau! Isso é incrível! Uau! Uau! Mas, Kent! O carro é meu! Não! Seu carro? Não! Agora o carro é meu! Obrigado pelo passeio! Ligue pra mim se precisar de alguma coisa! Tchau, tchau! Hum... Isso é demais! De novo! Uhul! A hè 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 hè! A hè 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 hè! A hè 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 hè! Esse pequeno é muito rápido! Ah! Esqueça! Ele voltará! Ah! Hã? Certo! Esse pode ser um ótimo acessório! Basta dobrá-lo aqui e colar as extremidades. Está lindo! Uau! Sim, eu disse isso a ele, mas ele... Ah, o telefone, pois é! Olá, Barbie? Hum, não funciona. Ah, eu sei o que fazer. Farei um novo com meu próprio design de Barbie. Vamos acrescentar algumas gotas de brilho. Um bocado de felicidade. Que horror! Espero que ninguém tenha visto. E algumas gotas de puro amor. Isso foi poderoso! E agora preciso misturar tudo muito bem. Pronto! Vamos verificar o resultado. Aqui está! Incrível! Exatamente como eu queria. Vamos ligar para ela. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Como você está? Você não vai acreditar. O Ken levou meu carro. E me deixou aqui. Não sei o que fazer. Puxa! Muito bem! Onde está esse malandro? Sim, rodando como um rei! Uhul! Ei, afastem-se! Saiam! Oh! Oi, Ken! Não! Ken? Entra aí! Ai, está doendo. De pé! Oi, Barbie. Ken? Sinto-se muito. Bom menino. Meu carro! Ele está de volta! Muito obrigada. Estou muito animada. Muito obrigada. De nada, Barbie. Tchau, babaca. Ahá! Tchau, Barbie. Oh, você ainda está aí. Barbie, sinto muito. Vai embora. Oh, já sei o que fazer. Isso vai animá-la um pouco. Boa tentativa. Tenho certeza de que sim. Barbie, veja o que eu fiz pra você. Patético. É só esperar. Vou lhe mostrar. É só abrir e pronto. Estamos em uma praia ensolarada. Oh, uau! O que? Barbie! Barbie! Onde está você, querida? Oh! Estou aqui, estou aqui. Ainda estou na minha caixa. Mas, por favor, não me deixe. Adeus, querido. Oh, aqui está ela. Não, por favor, fique. Não posso viver sem você. Oh, Barbie, por favor, me perdoe. Fui tão estúpido. Oi, linda. Finalmente encontrei você. Oferta especial. Não percam esta oportunidade. Super oferta. Venham o mais rápido que puderem. O quê? O Hugwug está em promoção. Eu estou indo. Esperem por mim, brinquedos. Uau! Maravilha! Super oferta. Desculpados, meu lindo. Vai, 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 vai. Meu, meu. Eu quero um brinquedo também. Nosso estoque esgotou. Vá pra casa, menina. Não! Eu nunca tenho sorte. Socorro! Aqui embaixo. Espero não me arrepender disso. Ah! Ai! Ui! Oh, uau! Oh! Você está fedendo. Precisamos te limpar. Primeiro, vamos eliminar essas roupas fedorentas. E agora, posso usar meu truque do creme dental. Isso é mesmo necessário? Ah! Ainda está fedendo. Você precisa de um banho de verdade, garota. Hora de usar meu fichário velho para alguma coisa útil. Flores para uma linda boneca. Isso vai ficar lindo. Aposto que vocês não têm ideia do que eu estou fazendo. Estou fazendo lindo banheiro para minha boneca. Agora, vou prender este canudinho rosa. Não posso tremer. Não quero cometer nenhum erro. Uau! Olha só isso. Que lindo! Mas está faltando algo. Aqui está. Vamos colocar essa cortina para ela ter um pouco de privacidade. Hora do banho. Oh, ups. Pode ficar à vontade aí. Não se preocupe. Tem água quente. Uau! Que cheirinho bom. Precisamos encontrar suas roupas. Mas essas estão imundas. Conheça um macete. Amarelo e roxo. Minhas cores preferidas. Roupas de gripe prontas. Estamos combinando. Oh, mas eu tenho um monte de detalhes. Vamos colocar alguns em você também. Brilhe como um diamante. Você está super fashion. Oh, você precisa de uma casa. Ora, ora, ora. Seu pedido chegou. E aí? Obrigada. Uau! É a casa dos meus sonhos. O que você achou? Uau! É a casa dos meus sonhos também. Uau! Vem com a mamãe. Ah? Ah? Pai! Sim, filha. Pode montar isso para mim? Sim, claro. E aí? Vamos dar uma olhada. Pai, é fácil. Acho que não sei montar isso. Desculpe, filha. Preciso fazer uma coisa. Mas... Eu vou tentar montar sozinha, então. Ok. Vamos tentar. Acho que essa peça se encaixa aqui. Ufa! Você gostou? Uau! Olha só essa casa. Tem cozinha, sala de estar e um quarto. Me belezca. Acho que estou sonhando. Você gostou? Uh! Bom trabalho, filha. Obrigada. Você pode consertar o guarda-roupa também? Não, pai. Já ia me esquecendo. Precisamos preparar alguma coisa para você comer. Vamos lá. Você precisa de algo saudável e delicioso. Você tem sorte em ter uma amiga como eu. Sou quase um gênio. Sei criar quase tudo. Vamos prender os arames primeiro. Depois, fogo. Olá, lá. Agora vamos cozinhar. Precisamos de um ovo minúsculo para nossa panelinha. Uma seringa vai ajudar. Ah! A comida está pronta. Bom apetite. Está muito melhor que a comida do lixo. Estofa minta. Que tal fazermos um passeio agora? Não quero andar. Estou cheia demais. Espera. Já sei. Canudinhos? Temos. Você primeiro. Cola? Temos. Vamos prender um no outro assim. Perfeito. Ainda bem que o papai tem um monte de CDs na garagem. Podemos usar essa caixinha como selim. A bicicleta está quase pronta. Hã? Come on, Barbie. Let's go, Barbie. Ah, 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 yeah. Uou, caras novas. Oh, 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 uau. Oi, viemos em paz. Oi. Olá. Prazer em conhecê-la. Boneca bonita, hein? O seu também, é. Steve. Um segundo, mãe. Steve. Quer sair comigo algum dia? Sim, claro. Ok. Preciso ir. Te vejo amanhã. Até amanhã. Ah, não. Minha doce rainha, fala comigo. Oh, eca. Mas assim não dá. Precisamos dar um jeito no seu cabelo, garota. Ah, não. Desculpe, amiga. Não há nada que possamos fazer. Agora relaxe e confie em mim, ok? Vou cortar só um pouquinho. Este cabelo não combina com você. Preciso trabalhar em uma tela em branco. Meu cabelo de rapunzel. Agora tô careca. Oh, não se preocupe. Vamos dar um jeito. Isso pode doer um pouquinho. A noiva cadáver não é melhor que você neste aspecto. Tá parecendo uma massagem. Oh, que cabelo maravilhoso. Ah, pronto. Oh, sabe? Estou igualzinha a você. Somos gêmeas. Oh, espera. Ainda não acabamos. Seja bem-vinda ao Salão de Beleza. Sente-se. Tá na hora de fazer as unhas. Aê! Não se preocupe. Não vai doer nadinha. Não tentem fazer isso em seus dedos, crianças. É quente. Perfeito. Agora tem um monte de cores. Escolha uma. Ah, são todas maravilhosas. Mas gostei mais dessa. Legal. Vamos começar. Espero que ele esteja bom. Quando o assunto é aplicar esmalte, precisão é tudo. Uau, ficou um arraso. Vem cá, quero olhar mais de perto. Isso é o que eu chamo de obra de arte, gente. Será seu primeiro encontro. Você pode... Seus lábios precisam estar brilhantes. Fique à vontade. Pronto. Vamos deixar você tranquila e bem acomodada. Um toque de aconchego. Então, vamos começar. Primeiro precisamos aplicar um pouco de cola. Prenda a respiração. Agora, um toque de mágica. Pozinha de fada para lábios bonitos. Basta jogar, soprar e pronto. Ah, você está fabulosa. Minha maquiagem ficou fantástica. Oh, você não pode ir ao encontro sem sapatos. Ah não, acho que perdi meu escarpão em algum lugar. Aham, conheço o truque. Não sou palhaço, mas sei trabalhar com balões. Cortando. Essas serão as botas mais lindas que você já viu. Secagem super rápida. Uau, legal. Com licença, estou de cabeça para baixo. Oh, desculpa. Eu nem tinha percebido. Vamos finalizar suas botas. Agora, vamos cortar isso fora. Preciso tomar muito cuidado. Essas botas ficarão incríveis. Pode apostar. Agora, vamos pintá-las. Com a cor lavanda. Que lindo. Um brilho nunca demais. Até a Lady Gaga vai ficar com inveja. Agora, é hora de fazer uma blusinha para combinar. Eu sempre quis ser uma estilista. Terminei essa parte. Quase lá. Só falta um toque final. E... Tcharam! Legal. Agora, vamos fazer a saia. Ficou perfeito. Uau. Que roupas lindas. Vou experimentar. Amiga, você está perfeita. Você precisa de uma bolsa. Ainda bem que não joguei minha escova velha fora. Com miçangas rosa, não tem erro. Olá, cola quente. Me mostre do que você é capaz. Preciso pegar todas. Um detalhe de sereia. Ficou ótimo. Vamos colocá-la em suas mãozinhas delicadas. Coube direitinho. Preciso ligar para as meninas. Meninas, vocês precisam ver isso. Ela ficou maravilhosa. Estamos esperando. Cadê ela? Cadê ela? Oh, uau. As quadras com a minha também. Não dá tempo, meninas. Temos um encontro. Tchau. Grossa. O que eu vou usar? Cadê? Tô aqui. Onde? Onde? Aqui. Você está bem? Sim. Vamos procurar suas roupas. Fica esperando aqui que eu vou me vestir. O que eu vou vestir? Talvez isto fique bom. O que você acha? Não. E este? Nada mal, né? Acho que você deve usar algo melhor. É difícil de convencer. Então. Ah, ficou ridículo. Usei algo parecido com a minha roupa. Oh, você tem razão. Uau, que lindo. Estamos maravilhosas. Também acho. Somos verdadeiras estilistas. Vamos ditar moda por aí. Vogue, faça uma pose. Vamos lá. Não se esqueça de nossas bolsas. Tô com fome. É, eu também. Mas temos que esperar elas. Olá. Oi. Olá, linda. Oi. Adorei seu cabelo. Obrigada. E gostei do seu também. Obrigada. Boa noite. O que eu posso trazer para vocês? Uma pizza, por favor. Sim, claro. Outra pizza para a gente. E o seu dever de casa? Ah, eu fiz o meu dever de casa. E você fez? A pizza chegou. Uh, ufa. Bom apetite. Oh, não temos pizza extra, 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 extra pequena. Mas o que vamos comer? Hmm. Oh, tive uma ideia. Podemos pegar isso e cortar um pedacinho da pizza grande. Aqui está. Que legal. Uau. Uau. Obrigada. Bom apetite. Obrigado. Estava boa demais. Eca, que nojo. Eca, o que eles estão fazendo? Sabe? Vavá. O que é todo esse chocolate espalhado em você? Vem aqui. Oh, não. Você precisa ser mais cuidadosa, minha florzinha. E pronto. Vavá. Oh, eu sou pequena. Então, doces não fazem bem para os seus dentes. Não, meus doces, vovó. Pequeles são uma escolha muito mais saudável, sabe? Aproveite. E eu também tenho para você este pequeno... Oh, tive uma ideia. Vocês estão prontos para a minha nova pegadinha? A cabeça do meu irmão dentro do vidro. Vamos tirar a tampa e colocar aqui dentro. Isso vai ser super assustador. Yeah. Oh, vovó, veja. O que é isso? É o... A cabeça dos Cigs. Muito bem, sabe? Suas pegadinhas são adoráveis. Ela não caiu na minha pegadinha. Ah! Este é o melhor dia da minha vida. Finalmente, meu turno de 24 horas compensou. Vamos colocar aqui. Aham. Posso finalmente aproveitar a Liga dos Campeões em Full HD. Oh, eu só preciso pegar algo para beber. Uma TV nova? Isso, eu estou feliz. Com certeza, nada vai acontecer enquanto eu estima agora. Ei, galera. Vamos aprontar com o papai. Essa pegadinha vai ser ótima. Vamos, galera. Vejam. Está quebrada. Que a diversão comece. Oh, não. Eu quebrei a TV. Silêncio. Sinto muito, papai. O que aconteceu, sabe? Eu acertei com a bola. Papai, eu sinto muito. Foi um acidente. Não, não pode ser. Sabe, você acabou com a minha vida. Tudo por causa do seu computador idiota. Papai, por favor, não chore. Oh, papai, você está tão chateado. Papai, vamos. Foi só uma pegadinha. Veja. Está tudo bem. Oh, eu ia ter um ataque do coração. Sabe, isso não é engraçado. O quê? Me dá isso. E vai para o seu quarto. Foi só uma brincadeira, papai. Fora daqui. Oh, esses adolescentes. Adultos são tão idiotas. Mas, minha próxima pegadinha vai ser muito melhor. Certo, Jack. Onde eu te coloco? Eu amo Halloween. Oh, tive uma ideia. Olá, galera. Vamos fazer uma pegadinha assustadora na minha família. É Halloween. Vamos. Isso é tão legal, pessoal. Eu vi no YouTube. Então, é assim que vocês vão fazer. Cortem o buraco. Uma lupa. Bem aqui. Um vídeo assustador. Eu sou muito habilidosa. Oh, eles estão vindo. Vou me esconder e virar o projetor para a parede. Sabe, chegamos em casa. Está funcionando? Ah, mãe. Estou assustada. Sabe o quê? O que aconteceu? O quê? Tem um fantasma aqui. Veja. É um fantasma. É um fantasma? Parece quase que verdade. Você é tão esperta. O quê? Por que estão rindo? Deveiam estar assustados. Foi uma pegadinha. Você é tão bobinha. Vamos fingir. O quê? Oh, é tão assustador. Sim. Isso foi muito assustador. Sabe, não pregue peças em nós novamente. Oh, meu bebê. Você é tão inteligente. Eu estava falando sério. Vergonhoso. Vocês estão rindo de mim. E isso ainda não terminou. Eu amo tanto salgadinho. Maravilha. Sabe, você está comendo salgadinhos de novo? Sim, mamãe. Eles são deliciosos. Vai fazer mal para o seu estômago. Minha menina. Mal para o estômago? Já sei o que fazer. Ei, galera. Vamos pregar uma peça na mamãe. Vejam, ela está lá. O que eu coloco aqui? Eu vou fazer uma pegadinha do estômago. Certo. Vamos ver. Algo assim. Isso. Vamos fazer isso. Vai. Mãe. Minha barriga dói. Eu comi muito salgadinho. Sabe, eu te falei para não comer. Sabe, minha querida. O que está acontecendo? Mãe. Está crescendo. Deixa eu ver. Cris, vem aqui. Veja. O que? O que aconteceu? O que está acontecendo com ela? Vocês me acordaram. Espere um pouco. Sabe, vocês estão fazendo de novo. Me ajude ela, por favor. Papai, me ajudem. Fique aqui. O que é isso? Me ajudem. Me ajudem. willa. Willa. Tchim. Cris, checa o pulso dela, por favor. Surpresa. O que? Foi uma pegadinha. Óbvio que era. Muito boa, Sabe. Isso foi tão engraçado. Já chega, Sabe. Mais uma pegadinha. Eu vou apagar sua conta do TikTok. Você, mocinha, já para o seu quarto E pense nesse seu comportamento Não é justo Foi só uma pegadinha, mãe